Boa pra nós, rapaziada. Queria dar boas-vindas aí pros novos inscritos, certo? E, rapaziada, queria falar pra vocês que, mano, eu tô devendo o vídeo acabando com a 300XR. Tá mó chuva lá fora, não tô conseguindo gravar vídeo nas entregas, nem nada, mano. Eu gravei um vídeo esses dias aí, ó, os polícias me pegou, mano, o bagulho deu ruim, rapaziada. Vou tá explicando pra vocês aí também logo menos, entendeu? E sem enrolação aí, ó, já enrolando, entendeu? Já deixa o like nesse vídeo aí, ó, que isso aqui tá pesado. Tô aqui, ó, nesse computador, já separei umas fotos aqui. Só não cadê aquela não analisada? Eu separei assim, tá ligado? Baixei, deixei lá pra ter aquela reação mesmo quando eu comecei a ver, rapaziada. E reagindo aí, ó, minhas fotos antigas, meus vídeos antigos aí, arribando de uma roda só, filho. E você acha que já nasci dando uns de lado assim, ralada? Não, rapaziada, foi assim não. Aqui, ó, separei os vídeos aqui pra vocês verem as fotos, né? Mano, várias merda que eu fiz, já nem moto. Várias coisas, mano, feias, feias, rapaziada. Várias coisas feias que eu fiz, mano. E é isso, mano. Vamos aí, então, partir pro videão. Reagindo aos vídeos e fotos. Paulinho. O que é que eu tô falando, meu Deus do céu? Vamos aí, então, rapaziada, firmeza? Partiu. Vou passar pra ela do computador aqui. Vamos reagir, então. Então, rapaziada, vai ser picar a minha trajetória. Mas aí eu vou estar reagindo a só tão antiga. As besteiras que eu fiz nas motos. Mano, é... Eu vejo assim e falo... Mano, como eu fiz isso? Como eu fiz isso? Mano, mas para de enrolação. Vamos aí, rapaziada. Tô olhando aqui, mano. Vamos aí, vamos aí. Porque até eu tô louco pra ver. Vamos aí, então. Ó, vou começar aqui, ó. Vou começar aqui pela... Vou começar... Aqui. Ó, onde tudo começou, mano. Foi aqui. Já comecei a gostar de moto daqui. Dá aqui. Dá uma atenção, ó. Essa moto... Eu nem sei que moto é essa, mano. Meu Deus do céu. Você tá doido? Mano, tô nem aí não, mano. Eu sempre fui feio mesmo. Tô nem aí. Nossa, aí depois foi aqui, rapaziada. Dá uma atenção. Dá uma atenção. Olha, mané. O que eu fiz nessa bike, pelo amor de Deus, mano. Eu lembro, cada lombada que eu passava aqui, ó. Essa coroa aí arrastava nas lombadas. As lombadas vinha cheia de buraco que eu deixava. Foi aqui que foi começando, fi. Aqui sempre tentava dar um grau. Metia as costas no chão. Ficava sem ar lá. Está talado. É, fi, vai ganhar louco. Mano, agora já tem um vidrão aqui, ó. Na moto do meu pai ainda. Dá uma atenção. Olha, mané. Olha esse capacete, mano. Não, não, não. Tem que dar um pause. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó o vidãozão pra frente. Cidadão. Mané. Depois eu cumpri a primeira moto, rapaziada. Dá uma atenção. Dá uma atenção. Logo, era uma fança de 50, 2010. Famosa mix. Ó. Mano. Como eu fiz isso, rapaziada? Olha aquele retrovisor bolinha. Mano, como, como? Dá uma atenção. Pintei logo... Aquele negócio ali, acho que é da injeição. Será que eu nem sei o que é isso, mano? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Mano, pintei de verde. Ó. Verde. Rapaziada. Mano, bagulho de feio isso aqui, mano. Como que eu pude ter feito isso? Vou estar explicando pra vocês porque que esse adesivo tava aí. Primeiro eu coloquei, mano. Achei feio. Sabe por que eu coloquei esse adesivo? Dá uma atenção aqui, ó. Tá vendo que essa cor aqui é diferente dessa? Mano, tava no... Não sabia o grau. Tava bravo. O pessoal queria me ensinar, mas... Tinha vergonha, rapaziada. Vi pelo YouTube e aí eu fui dar uns graus lá na rua distante. Distante mesmo. Mano, vocês podem até ver que as ruas diferentes aí, ó. Porque o quê, mano? Deixa eu explicar pra vocês, ó. Eu nasci aqui em São Paulo. Aí eu fiquei um tempinho aqui. Aí meu pessoal foi pra Bahia. Aí eu também fui, né? Ficar aqui e fui pra Bahia. Mano, eu morri em maior cota na Bahia. Mó cota mesmo. Aí eu vim pra cá novamente, pro São Paulo. Só que nisso aqui, rapaziada. Eu fiquei aqui em São Paulo só mais um tempo de novo. Papo de o quê? Não sei nem se eu fiquei nem um ano aqui. Aí eu fui de novo pra Bahia. Aí eu fiquei na Bahia. Aí agora eu voltei. Aí eu tô aqui, mano. Não pretendo ir embora, rapaziada. Não pretendo mesmo. Tendo ficar aqui. Não sei por quê. Eu gosto muito daqui, mano. Tem o meu familiar. Quase pra vocês é todos de lá. Mas prefiro aqui. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Não vamos fugir, né? Do assunto. Ó. Nisso, rapaziada. Eu fui aqui, ó. Pra... Eu fui pra pista lá, que nem eu falei pra vocês. Fui dar um grau distante. Logo virei no grau, mano. Logo virei no grau. Tirando de giro. Eu falei, mano. Não tô conseguindo cortar essa moto aqui. Eu vou logo tirar de giro. Que eu sou é doido. Subiu. Mano, quando ela comecei a cortar. Quando ela começou a descer, mano. Eu soltei embreagem. Mané. Eu só vi a moto. Apotando. Aí amassou o tanque, rapaziada. Amassou o tanque do lado. Aqui, ó. Estourou tudo. Aí, mano. Naquele tempo, você errou. Não trampava. Trampava, mas... Mano. Um biquinho barato. Coisa barata, mano. Falei, mano. Como é que eu vou arrumar isso? Falei, mano. Vou colocar um adesivo aqui. Mas a tinta aqui, mano. Nem sei. Nem lembro que tinta aqui é essa. Falei, mano. Vou fazer um adesivão monstro aqui. Que ninguém vai ver. Mas é isso. Vamos furar pra próxima. Olha, mano. Você lembra tudo de placa? Meu Deus do céu. Mano. Vou só virar a foto aqui. Pra ficar melhor. Mano. Dá uma atenção nessa relação. Rapaziada. Isso aqui, mano. Eu demorei muito pra aprender a empinar. Achei que eu não ia aprender barroda, filho. Achei que eu não ia aprender. Mano. Fiz de tudo que vocês imaginarem. Olha essa relação aqui. Olha essa relação. Acredita, rapaziada. Dava 70 por hora. De quinta. Mas também, filho. Pra dar ribarroda aqui. Era com fácil. Fácil mesmo. Olha o retrodorzinho bolinha. Mano. Até que era a chave, ó. Olha esse lindador de placa aqui. Caseiro. Foi louco. Pra próxima. Mano. Não, não. Parei. Parei por aqui. Rapaziada. Olha o que eu fiz na minha volta, mano. Eu lembro que eu parava na pracinha que tinha lá. Que chamava atenção, filho. O baguio era brilho, hein. Tá. Trilha. Olha. As folhas verdes. Meu Deus do céu. Eu queria chamar atenção mesmo, hein. Vou botar aqui. Volta, volta. Mano, aqui, ó. O lugar que eu caí e o grau foi até nesse mesmo lugar aqui. Era uma pista que tinha lá distante. E ela dá uns grau pra isso. Meu Deus. Sorte vermelho. Folha laranja. Folha verde. Meu Deus do céu. Só loucura. Olha mais uma. Mano, brilha aqui. Tinha demais. Fala a verdade. Brilho aqui. Meu Deus do céu. Rapaziada, ó. Olha esse vídeo, mano. Eu ia pros eventos, mano. Eu tinha vergonha de ficar dando grau. Tá ligado? Porque lá tem picos eventos. Da hora. As pistolas monstras. Fica ali. Fica ali. Aí, rapaziada. Olha eu aí, ó. Ó. Mano, tinha mó vergonha, ó. Rapaziada, rapaziada. Meu Deus do céu. Pra ver, tinha mó vergonha, rapaziada. De verdade, mano. Parte pra próxima aqui. Olha aí, ó. Foi nesse mesmo lugar que eu caí, ó. Eu gostava de dar um grau lá. Gostava de barro da lá, filho. Distante. Era o bicho do mato. Ah, dá atenção, filho. Olha isso, rapaziada. Foi esse detalhe, viu? Eu que fiz. Meu Deus do céu. É só loucura esse tempo. Os adesivão. Chorando. Vamos pro próximo. Rapaziada, dá atenção nessa placa. Sabe por que que tá assim? Lembra que quando começou lá, na época lá que começou lá o... O pessoal colocando, mano. Dobrando a placa no meio assim. Falei, mano. Vou fazer também. Eu vou fazer. Olha o que eu fiz, rapaziada. Meu Deus do céu. Todo mundo fala, não tá certo isso. Não tá certo. Não, tá, pô. Eu vi ali. Ah, é isso aqui mesmo. Tá certo. Tá errado. Não, tá certo, pô. Você é louco. Vi ali num vídeo ali no YouTube agora. Não aconteceu esse escape. Meu Deus, furtou não. Acredito. Vamos partir pra próxima aqui. Mano. Rapaziada, aqui... Tava aprendendo a ralar, ó. De dois na terra. Esse vídeo aqui, mano. Eu acabei caindo. Eu ralei. Mas acabei caindo, rapaziada. Acabei caindo esse vídeo aqui. Mas eu consegui tirar pra mim no sprint. Tava aprendendo a ralar ainda, bicha. Ó, meu cabelo. Parecendo super chope. Ó. Uma das... Mano, uma das primeiras... Uma das primeiras raladas, hein. Ó. Vai, menino. Tava ficando bom. Bom mesmo. Mano, mano. Vamos pra próxima. Nossa senhora do céu. Primeiro foi a época foi do paralama vermelho. Todo mundo colocava um paralama diferente da cor da moto. Tá vendo, mano? Coloquei. Aí depois começaram a trocar também as laterais de trás. Eu falei... É agora. Mano, eu não comprei outra traseira. Não comprei outra traseira branca. Eu pintei, tá? Não grita. Mano. Nossa, mas pode falar. Meu polimento saiu como aí? Pelo menos isso, rapaziada. Nossa senhora. Olha pra isso, mano. Gostou, né? Nossa senhora, mano. Gostou chave. Vamos partir pra próxima, então. Quem tá começando a prender a ribarroda aí. E depois você dá as raladinhas, você tá ligado? Você vai querer ralar, mano. Você vai querer ralar. Ó. Mano, consegui de uma vez em nunca. Vamos passar aqui. Olha. Vai. Menina, eu tava... Prendendo. Rapaziada, mano. Deixa uns comentários aí, rapaziada. Se você já aprendeu o grau, se não aprendeu. Eu, eu aprendi com um aninho. Eu não aprendi. Tô aprendendo aí, né? Porque, mano, muita coisa aprendeu o grau. Vamos pro próximo. Rapaziada. Foi aqui, mano. Rapaziada, foi aqui. Aqui eu decidi comprar uma bróis. Olha. Meu primeiro grau de bróis. Já amei, amei. Foi aqui que já me apaixonei pela bróis. Que era na roça do meu coroa. Aí, mano. Passado esse dia aqui, ó. Já vim pra São Paulo de novo. Aí, como falei pra vocês. Já apaixonei pela bróis. Falei, mano. Quero uma bróis. Quero uma bróis. Aí, ó. Dá atenção. Aqui, ó. Já decidi comprar uma. Já comprei, ó. Com uma bichona veio. Mas, mano. Fica no vídeo aí que eu vou te mostrar como eu deixei essa moto. Vocês nem estão ficados. Ó. Tá, pô. Da hora, viu? As faltam antigos. Ó, já pin preto. Tirei o retrovisor. Já tirei aqueles bagulhos aqui, ó. Feio daqui, ó. Do... Tirei aqueles bagulhos feios do amortecedor aqui. E foi indo. Mano, aí é o meu primeiro dia nas entregas. Aí sim, comecei a tirar um troco, rapaziada. Primeiro dia já foi como, ó. Já chuteirando, a de capa. Meu Deus. Tá, pô. Vai ganhar de chave. Vai ganhar da hora. Era meu sonho trampar de motoca, mano. Falei, o quê? Marcha no Corolla. Aí fui trampando, trampando. Tamo aí até hoje. Aí, ó. As horas vagas, tá ligado, né? O que é que vai acontecer? As horas da 50 grauzinho, ó. Ó. Tão aprendendo o zerinho. Aliás, nunca aprendi até hoje. Infelizmente. Mas vamos aprender, né? Nada é impossível. Aí começou isso, não. Tá filmando, cara. Tá filmando, já. Já sabe, né, filho? E o gordinho, o colega, ele tá... E tá aqui, tá aqui. Ó. Ó. Os pais eram mil, bro. Cora, moleque. Cora, calçada, doido. Tá. Olha ele, cara. Ele é esse, na curva, vai. Ó. Cora, doido. Cuidado, ó. Não importa esse maldito. Vou fora, cora. Ó. Ó. Mano, vocês viram né rapaziada Tem mais dele aqui Mas mano, nesse mesmo dia ele tava me implorando pra ir embora E eu não queria Tô pedindo a riba roda aí, vamos ficar Rapaziada Deu ruim mano Deu ruim de verdade Mano, esse vídeo aqui Eu tô lembrando dele Já tô dando risada, imagina quando eu ver Então vamos aí, vou colocar o bichão aqui Dá uma atenção rapaziada De lado, como eu falei Ele foi andando pra trás Dá uma atenção Eu vim arrimando a roda De lado Quando eu subi Tava vindo Ele, ele se empolgou filmando Ele tava sem acreditar que eu tava Que eu tava ribando a roda assim Que eu tava dando gilado, tá ligado? Tava desacreditando Nisso eu falei, vamos, vamos, você vai ver Aí ele ficou empolgado rapaziada Ficou empolgado Gravou andando pra trás E aí ele deixou a moto ir acelerando Ele só acelerou Ele só acelerou, mano E ficou me gravando Olhando pra trás Nisso Tinha algum carro estacionado lá na frente E a moto dele foi o quê? Ele jogou a moto pro lado Que o carro tava estacionado, mano Ô bichão Já caiu, mano Eu já vi que ele levantou Assim que eu vi que ele levantou Pra pegar o celular Nisso, rapaziada Já tacou uma, acho, mano Dá atenção Vou mostrar o vídeo todo Completinho pra vocês Vai, vai, vai Ó, de lado Ó, eu vou vim pros carros O celular, fica vendo Eu vi que ele levantou E fui pegar o celular Pra não estacar Ó Nossa, esse tempo era louco, mano Ó Tava, tava aprendendo Tá vendo? Tava tentando ralar Mas eu não conseguia Demorou pra me aprender a ralar Tô durão ainda Mas tá ligado Nossa, da hora Mano, ó como que eu deixei A broizinha Dá uma atenção Como eu falei pra vocês Volta lá Não, volta lá não Vou deixar aqui Pra vocês verem, mano Ó como que eu deixei Ó Toda 2014 Eu montei toda Toda 2014, rapaziada Traseira de XRE Cês tá vendo, né? Traseira de XRE, fio Ó Ah Não, não, não O bagulho ficou Pelo do miojo Cê tá doido Isso, rapaziada Isso, rapaziada Comecei o que? Avinha essa paixão pelos motovlog, né, mano Dá atenção, mano Eu gravava com o celular, rapaziada Bagulho de uns dias Já que eu gosto Aí, mano Até que eu fiquei Comecei a gravar os motovlogs Comecei a ficar bonzinho Na taibada Ó Se liga no bode desse escape Ó Ó o bode desse escape Dá atenção Já tava bonzinho, fio Ó Só o salvinho Ó Investido Tá tendo Vamos pular aqui Ó Ó Tá bom Os lados já Vai Ó Ó Ó Ó Só o salvinho Cê viu lá? Tão briga Ó Ó Ó Ó Tá Pris Ó Ó Ó Isso, rapaziada Começou Aprendi A chava A bicha Mano Ó A traseira Deixa eu vir aqui pra melhor Olha Olha isso, rapaziada Olha isso, mano Olha isso Nossa senhora do céu Ó Ó Ó O suportezinho de praga Como que tava Acho que tinha quebrado Não lembro o que aconteceu Tem um vídeo aqui Eu vou colocar aqui pra vocês Que você pare Dá atenção no videão Eu só saí da frente, senhor Dá atenção, derreter na bicha Ó Nossa senhora Se tem que achar Vamos ver Vamos pra próxima Mano Aqui Que veio a paixão pela XR Primeira vez que eu andei na XR na vida Mesmo a fita da Abraus Falei, mano Essa moto tem que pegar outra Aí, rapaziada Ó Primeira Primeiro grauzinho na XR Ó Duro não Ó, rapaziada Primeira vez que eu andei na XR Primeira vez que eu andei na XR Essa foto Falei, mano Essa XR que eu quero Eu quero na XR Que ela na XR E tá aí, né Eu estamos com uma Ó Os grauzinhos de XR Como que era Duro não Meu Deus Nem 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 Cortava a bicha Ó Tem até o vidinho aqui, ó Dá atenção Levo o terminal todo Levo o terminal todo Tô lido Ó Nossa Senhora Caralho Caralho Ele faz mal Cota Terminal de dia, hein Rafa Pode ir, mano Mano O Rafa O Rafa sempre fortalecendo Aí, ó Não sei se você vai estar assistindo Meu parceiro Mas estamos juntos, mano De verdade Sempre fortaleceu Bichão Bichão até que me ensinou Os graus Bichão é da hora Ó Os graus Mano Se inscreve no canal Deixa o like aí, ó Comenta se você gostou Comenta aí, ó Deixa a sua opinião aí, ó Vamos zoar aí, rapaz Vamos interagir, beleza? Então é isso, seus loucos Um forte leal abraço Aí, ó É nóis Tamo junto, hein Prometo pra vocês Que o próximo vídeo Vai ser destruído Na traseira da XR Fimiza Gordinho aí do caralho Você é louco Se acha ainda, né? Se acha ainda Pesadelo dos emocionados Um ícone da nova geração